Em dois mil e vinte e dez, eu vou ser rica? Cê tô! Pra mim ser rica, você tem que me seguir e me acompanhar sempre! Em dois mil e vinte e dois, meu neto vai fazer tudo o que eu mandar! Não, eu tô na brincadeira agora não, filha. Se vira assim sozinha aí. Esse ano eu vou conseguir dar uns amassos no Roberto Carlos. Puta merda! Eu sou a velhinha mais gostosa dessa rede social. As invejosas esse ano vão conseguir me derrubar. Esse ano eu vou pra Dubai, a curta do velho da louca. Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! Tchau! Tchau!